Fala galera do canal Indomáveis, como é que vocês estão? Tudo jóia? Galera, hoje eu vou estar fazendo esse tipo de trança aqui, olha que trança diferenciada Uma trança chilena de oito tentos, trem massa demais, bacana Isso aqui para um chicote, meu amigo, ou para um negócio de segurar, só de segurar aqui o chicote Rapaz, mas fica bacana demais Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, são oito tentos de cada lado, certo? Deixa eu juntar esse aqui, olha A última parte que eu fiz foi essa, então por isso que esse tento aqui está mais para baixo E eu vou explicar para vocês porque ele sempre fica Esse aqui que é o que mais atrapalha a trança é essa, por isso você tem que ter muita atenção Primeiro então, como eu terminei desse lado, eu vou começar desse lado de novo Você pega esse primeiro tento, passa por detrás da trança e por detrás do miolo, olha, tem um miolo aqui Por detrás da trança e do miolo, aí você passa por cima, olha Por cima de um, certo? Por baixo de dois e por cima de mais um E aí que tal, eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer para você não se perder nessa trança Você vai jogar para cá de novo para o lado dele E essa trança aqui sempre vai querer vir para o meio, olha E ela que vai atrapalhar, porque se ela vir para o meio e você esquecer ela no meio Você vai perder o jeito da trança, então você joga ela para lá Porque você sabe que essa aqui vai ser a primeira quando ela for para o lado de lá, certo? Então você dá uma apertadinha, pode dar uma apertada, certo? E no mesmo lado ainda você pega de novo agora o segundo tento, que é o primeiro agora, né? Mas era o segundo naquela hora Você passa de novo por trás da trança e por trás do miolo Aí você passa por debaixo desse aqui, olha lá Por debaixo, olha o meu dedo lá Por debaixo dele e por debaixo de mais um, certo? Aí é como se fosse pular os dois Você pula os dois passando por debaixo e por cima de mais dois E pode apertar, certo? Dá uma apertadinha Agora você sabe, tem quatro aqui, três aqui E esse aqui que vai ser o primeiro que vai ser jogado por de trás de novo, certo? Você vai agora, como é desse lado Por trás da trança e por trás do miolo Certo? Por cima de um Por baixo de dois E por cima de um Jogou para o lado de lá Aí você olha, esse aqui é o tento que vai ser jogado para lá depois Então você já separa ele para você não se perder Isso aqui é o segredo dessa trança, para você não se perder nela, certo? Aí de novo aqui, do mesmo lado de novo Por de trás da trança e de trás do miolo Por baixo desse Deixa eu tirar o dedo Por baixo desse aqui, olha lá Por baixo dele Por baixo de mais um E por cima desses dois aqui Certo? Junta ele certinho para você não perder Joga ele para lá Junta os três aqui, os quatro de lá Pronto, você já sabe que é esse aqui de novo Então você não se perde na trança, certo? Por isso que a trança fica bacaninha desse jeito e você não se perde Esse é o princípio básico dela, galera Eu espero que eu tenha explicado bem Eu vejo alguns vídeos aí na internet sobre esse tipo de trança Eles não sabem explicar muito bem Eu espero ter explicado melhor E é isso aí, certo? Então curtam o vídeo Se inscrevam no canal E qualquer dúvida é só comentar aí que a gente responde Próximo vídeo eu vou postar uma de 12 tentos chilena dessa forma aqui também O princípio é quase o mesmo Só muda a quantidade de trança Então é isso aí, falou e até mais Fica só muda a gente Ficou vai utilizar Ficou vai utilizar Obrigado.